Moro na colina Moro na colina Durante a noite A lua briga Mas o lixo Moro na colina Perto do Cristo Redentor Na colina Durante o dia O sol Esquenta o meu cantor Na colina Durante a noite A lua briga Mas bonito sim senhor Lua é A minha companheira Ela ilumina O terreiro a noite inteira Na colina Eu que morrei A cor de tambor Seu mais feliz Que você Moro na colina Moro na colina Perto do Cristo Redentor Na colina Durante o dia O sol Esquenta o meu cantor Na colina Durante a noite Durante a noite A lua briga Mas bonito sim senhor A lua é A minha companheira Ela ilumina O terreiro a noite inteira Na colina Vem de morrer Até o campo O sol Mais feliz Que você Na colina Na colina Durante a noite A lua briga Mas bonito sim senhor A lua briga 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 A lua briga